Olá pessoal, hoje é um dia triste para os amantes da televisão brasileira. Pois é, foi encontrado morto no Rio de Janeiro o ator Tom Veiga. Foi encontrado morto, segundo informações, na casa dele, na Barra da Tijuca. Ele, conhecido por interpretar, por dar vida ao Louro José, do programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Há mais de 20 anos que ele interpretava o Louro José. Lembrando, gente, que a história é muito bonita. A própria Ana Maria Braga criou o Louro José. Isso há muitos anos atrás, quando ela trabalhava ainda no Note e Anote da TV Record. Aí ela teve a ideia de criar um personagem lá para interagir, para conversar com ela no programa. Então ela mesmo desenhou o Louro José, baseado em um papagaio de verdade que ela tem na casa dela, chamado Louro José. Ela desenhou o papagaio e mandou fazer o fantoche. E foi feito vários testes para escolher uma pessoa para manipular o bonequinho, né? E, por incrível que pareça, o Tom Veiga, ele era um assistente de estúdio do programa da Ana Maria. E um dia ele pegou o fantoche e começou a brincar com o pessoal do programa, aquele fantoche. A Ana Maria viu aquilo, gostou e o convidou para trabalhar com ela, manipulando o lourinho. E ele ficou, ficou até agora, né? Infelizmente agora ele nos deixou o Louro José. Pois é, gente, o papagaio da Ana Maria Braga, criado lá em 1996. Pois é, gente, olha só. A voz do Louro José se foi, mas o louro continua vivo, o Louro José. Pois é, aquele abraço, a gente se vê por aí. Tom Veiga, fique em paz.